Música O núcleo de estudos afro-brasileiros da UEL, NEAB, lança campanha de financiamento coletivo para a construção da sede do núcleo no campus. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O objetivo da campanha é arrecadar doações para a construção da sede própria do núcleo. O projeto arquitetônico prevê a reconstrução de uma casa de madeira ao lado da Casa do Pioneiro, no calçadão da UEL. A casa foi doada pela família Aquitahara para a UEL em 2006. Toda em Péroba Rosa, a casa é considerada um registro histórico de Londrina dos anos 30. Quem está acompanhando a montagem dessa casa é o professor Zani, Carlos Zani. Então, essa casa, na verdade, ela já está desmontada há 10 anos, então houve uma perda, por causa do tempo, houve toda uma perda de madeira. Então, nós estamos utilizando Péroba Rosa, que já estava no campus, e vai ajudar a reconstruir essa casa, que parte da madeira antiga já se perdeu. A fundação está pronta desde o final de 2016. É neste espaço, com 80 metros quadrados, que a casa de madeira será reconstruída. Para concretizar o projeto, são necessários 30 mil reais para custear materiais e mão de obra. O NEAB funciona de forma provisória em uma sala do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Para colaborar com o Núcleo, basta acessar o site da Quicante, onde está hospedada a campanha, escolher o valor e a forma de pagamento. Tem que entrar no Facebook ou então na página da UEL e no site Quicante. E o lema é, ajude a construir a casa do NEAB da UEL. E as pessoas podem doar a partir de 10 reais, até quanto quiser, pode pagar em cartão de crédito e também em boleto bancário. E tem alguns prêmios, né? Então, vai desde um marca página, nós temos livros, tem também placa da própria Péroba Rosa, tem chaveiros, né? E também a gente vai doar também estilogravura. Então, entre na página do NEAB ou então no Facebook e clique lá, ajude a construir a casa do NEAB e faça a sua doação.